Vamos lá, abriu o YouTube aí, a gente tá conversando aqui. A gente tá conversando aqui, antes, o Tatola, o Souza aí também. Essa bola aqui do Tiago, o cara do áudio nosso, o nosso querido Tiago. Hoje é o último dia dele aqui, tá cobrindo as férias da Roberta, saudade da Roberta também. Beijo pra você por tudo que você fez por nós aqui, viu Tiago? E a gente tá junto até a morte, desde quando nós nos conhecemos aqui na Band, entendeu? A vida é essa. E aqui nos Donos da Bola, desde quando eu trabalho aqui, há 10 anos, a gente só fez família aqui. Os câmeras ficaram, bom, 7 anos ou 8 anos comigo, troca muito aqui o áudio, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Mas as pessoas que vêm trabalhar aqui nos Donos da Bola, elas são respeitadas de uma maneira... Todo mundo é importante aqui nessa porra desse programa aqui. Óbvio que eu sou apresentador, Veloso é o comentarista, Souza é o comentarista, Tatola é o monstro sagrado, né? Mas todos vocês são importantes. Porque se vocês não fizessem as coisas que não dá pra dar certo. Então parabéns pra todo mundo e o Tiago que consiga aí arrebentar a boca do balão. Ele tá falando aqui, nossa, não é legal? Boa, você é demais, mano, é isso aí. É, a gente é junto. Valorizar, cara, não tem jeito. Essa equipe aqui da Band é demais. É, assim, é todo lugar. E esse é o feio, né? Imagina se eles fossem bonito. É, mas tem uma coisa que vocês das outras televisões aí e dos outros canais que eu respeito pra caramba. Tá tudo certo. Até um certo ponto também. Tem coisa que eu não suporto em outros canais e tem coisa que eu não gosto aqui também. Lógico, tem coisa que eu não gosto aqui. Eu não sou obrigado a assistir. A televisão é minha na minha casa, porra. É como vocês também não são obrigados a assistir os Donos da Bola. É assim, tem uma coisa, quando as pessoas vêm trabalhar aqui, ou saem da Globo, saem do SBT, saem da Rede TV, saem da Record, eles chegam aqui e falam assim, Dono, nossa, que lugar diferente de trabalhar aqui, a Band, né? É verdade, é verdade. Com todo respeito às outras casas que eu já trabalhava. Não, vocês comigo, pô. É, isso. E aí, quando a gente sai daqui, eu já saí uma vez só, eu já tenho 20 anos de Band, quando a gente sai daqui, a gente vai pra outra televisão, a gente entende de áudio, do Cabo Man, a gente entende da edição, porque a gente aprende tudo aqui com os caras, da coordenação com os caras, e a Band faz uma coisa que eu não sei se as outras televisões fazem. O cara era Cabo Man e virou câmera fodido. É. E é assim que é a vida aqui na Band, porque aqui é uma família, e família briga, hein? Se tem um lugar que a gente briga é com família, porque a gente briga com quem a gente ama. Com quem eu não amo, eu quero que vai tomar no meio do olho do cu. E não me importo com quem não gosta de mim. Eu caguei um monte de bosta. É isso aí. Um quilo. Não tô nem aí pra quem não gosta de mim. Eu me importo com quem gosta de mim. Se o Veloso um dia brigar comigo, o Souza Tatuola não gostar mais de mim, eu falo, pô, o que eu fiz errado? Aí a gente tem que repensar o que a gente fez errado. E quem não gosta de mim, vai pra puta que pariu, que já tá falado no YouTube. Eita, tudo certo. E é assim que é a vida. O Veloso, a gente tá conversando aqui em relação à entrevista do Abel Ferreira, do Vitor Pereira, que eu vou colocar daqui a pouco. Porque vocês já viram quem tá com nós aí. No meu entendimento que a gente tá discutindo, o Vitor Pereira já tem uma carreira já mais... Sedimentada. Isso, eu não sei que essa porra, mas deve ser mais firme. Mais certa, mais linear. Mais estruturada. Mais linear, mais estruturada. O Abel Ferreira não, porque ele foi no Paoca e Braga. E o Babel Ferreira se transformou no maior treinador da história do Palmeiras. Maior treinador da história. Desculpa, Filipão. Desculpa, Luxemburgo. Também acho. E ele mudou a instituição. A forma de o palmeirense pensar, de acreditar nas coisas. Ele mudou. Ele é fudido. Cabeça fria, coração quente. E vendeu 67 mil livros, ganhou 5 milhões de reais e doou todo o dinheiro. Pra duas ONGs. Legal, né? 67 mil livros ele vendeu junto com a sua comissão técnica, 5 milhões de reais. E aqui nesse país, sabe quantos livros uma pessoa quando lança vende? 2 mil, 3 mil. E já é um número muito forte. É verdade. Muito forte. Ele vendeu 67 mil e doou 5 milhões de reais. Um português que veio aqui e deu lição na gente como é que a gente tem que ser um pouco mais caridoso. É isso aí. O que pensar dessas... Ele não vai ficar, o Vitor. Não, não vai. Não vai. Pela entrevista, não vai. Não vai ficar. E o que pensar disso, como o Curitiba tem que analisar isso, você, Souza e Tatola, e depois a gente fala do Palmeiras e também do Atlético Paranense, que hoje vai ser duro pro Palmeiras, velho. Vai, vai ser difícil, mas depois a gente vai falar sobre o jogo de mais tarde. Agora, sobre o Vitor, eu acho que acontece algo parecido com o que aconteceu com o Abel. O Abel teve um período também no Palmeiras... Quase foi, né? Quase foi. Estava indefinida a situação dele, difícil a renovação. A Leila teve dificuldades pra conseguir renovar por causa da distância da família. É muito difícil. O futebol toma muito tempo. Toma muito tempo dos profissionais, principalmente a comissão técnica. Você sabe que eu ganhei o livro dele, do Gustavo Soler. Eu não li ainda, porque ele faz uma coisa meio que são... Tipo a Ayrton Senna, que ele é muito fã do Ayrton Senna. Ele divide o livro em voltas. E o que você falou antes aqui é verdade. O Rodrigo tá falando aqui. Porque se ele não ganha Libertadores, ele ia embora. É isso aí. Ele falou pro Rodrigo, se eu não ganhar, eu vou embora. E aí ele foi fodido. Ele é pica esse cara. A segunda. E aí ele acabou renovando e trouxe a família. Falando em pica, você nunca falhou, né? Você quer uma pica monstruosa, pica de anta. Você anda gorando, mas... Tô gorando. Ainda não? Nunca falhou, Tatola. É ruim. É, ele falou. Você é gol, Tatola. Tatola. Pô. Juro. Eu não juro por Deus. É de brincadeira. Ele falou, nunca falhou. É mentiroso. Ele falou que nunca falhou. É mentiroso, mano. Vocês estão aí com inveja. Fiquei inveja, cara. Eu já falei umas várias vezes, rapaz. Nunca pegou a geladeira, não? É, nunca. Não, tá de sacanagem. Vamos falar do Vitor Pereira. Fala do Vitor Pereira. Então, o Vitor Pereira tá tendo esse mesmo problema. Ele tá com a família distante, tem pouco contato. E contrato só até o final do campeonato, que é outubro, né? Depois vem a Copa do Mundo em novembro. Então, eu acho muito difícil a situação dele. Também existe uma cobrança. Mas o Corinthians é um time que a gente sabe, assim como o Palmeiras. Mas ele tá fazendo um... Uma cobrança grande. Ele faz um trabalho bom. Faz um trabalho bom. Com muita dificuldade. Muitos jogadores machucados. Muitos jogadores fora. Ele faz um trabalho bom. Mas a preocupação agora é do Corinthians. Porque ele já deu sinais aí. Não, ele não vai ficar. Não vai ficar. Então, o Corinthians tem que já pensar numa substituição, num profissional pra vir. Do mesmo estilo, hein? Com a mesma característica. Olha lá. Com o mesmo peso. O Cascão, pega a entrevista dele. Aí a gente coloca. E é difícil, hein? Eu contratava o Bielce. O louco. Bielce, desculpa. O Bielce. São Paulo, ele não acha uma boa ideia, não. Tudo bem. Também eu não gosto dele, mas... Não é que eu não gosto dele de pessoa. Eu, como palmeirense, também contratava ele. Não, eu... A verdade é assim... O Corinthians, né? O Corinthians. Como pessoa, eu não gosto. Porque o que ele fez pro Arzu lá no Santos foi uma coisa incrível. Ele é muito louco, né? Não, e é... Esse cara precisa botar a corda no pé dele, amarrar ele no pote, aí deixar ele lá. No Corinthians, não. Agora, o Bielce, eu contrataria o... Eu contrataria o Galhardo. Não, o Galhardo, sim. Galhardo, pelo amor de Deus. Tá cansado o River lá. Vai lá fazer uma proposta pra ele de quatro anos de contrato e traz o Galhardo. Coloca a entrevista do Vitor Pereira, aí o Souza fala, aí o Tatola fala. Vamos falar. Perrengue na band, arrebentando a boca ao balão. Gostoso, hein? Eu acho que o Denis é a única pessoa que não... Ele não entrosa ali no perrengue. Ainda as maconhas que ele fuma. Brincadinha, agora você mudou pro Denis. É, a única... Porque o cara fica fumando maconha pra caramba lá e vem fazer a porra do programa. É gostoso, né? Aí ele vai e fala as coisas que não tem nada a ver. Nada. Perde o foco. Perde o foco. Né? Mas é gostoso, né? É. Vamos lá, então. Bota. Então, não, na sogra do Abel, não. Eu acho que é a sogra dele que tem uma doença. Eu acho que é câncer, desculpa. Eu não tenho problema nenhum de falar de câncer, porque eu perdi um irmão agora, há um ano. E às vezes nem acho que perdi. Falar a verdade e não perdi, porque espiritualmente, Nossa Senhora Aparecida abençoe. E aí, cada um que tem o seu crédito, cada um que vê o seu luto, né? O meu luto é um luto meu só. Eu não passo o meu luto pra minha mãe, não passo pro meu pai, não passo pros meus irmãos. Não reclamo da vida. Sou sempre, de quando eu fico quieto, é porque eu não quero falar com ninguém. Entendeu? Souza, pela entrevista dele, ele não vai ficar. Eu acho que ele não vai ficar, mas assim, todos eles, foi ele, foi Jorge Jesus, sempre falaram sobre família, né? E a gente tava falando aqui em off, e você disse que ele ficou cinco anos. Um ano é bom ficar longe da família, um ano, mas... É, mas ele ficou cinco anos na China, eu... Ele ficou cinco anos... É gostoso, né? É, eu tô todo respeito ao sono. É, não, mas assim, ó... Não que eu queira fazer isso. Ele ficou cinco anos na China. É, cinco anos na China. Cinco anos na China. Então, eu acho que parte muito por número de jogos, ele viu que o Campeonato Brasileiro não é um campeonato fácil, eu vi uma entrevista dele... É, ele falou que gosta de treinar. Gosta de treinar e não dá tempo treinar. Eu acho que tem mais dificuldade. Eu acho que ele pegou um clube diferente do Abel. Vai dirigir natação, pega uns caras pra nadar que dá pra treinar pra caraca. Não tem tempo, vai fazer outra coisa. Ele pegou um time, o Abel diferente dele, pegou um time estruturado, o Corinthians vem estruturando. Ele pegou um time com dificuldade de contratar, ele reclama muito sobre isso. E ele tá vendo que o clube não vai dar aquilo que ele quer pra trabalhar. E o Corinthians hoje nem tem condições, a condição é que o Palmeiras tem pra dar pro mundo. Ele não tem condições de fazer as contratações que foi feita com o Ilha, com o Roger Guedes, com o Paulinho, não tem a condição financeira. Então vai muito além disso. Eu vejo que vai muito além da família. Porque a família, a família que não quer estar perto de você, ou você é uma pessoa... Não, é, não, o cara não aguenta também. É, mas a família tem que vir, pô. É a profissão dele também, entendeu? Ficar sem os cinco e seis pessoas assim. Se a sua família não entender a sua profissão, que é uma profissão que viaja, que tá em todo lugar, também, peraí. Né, ele não tá falando de... ele não tá vindo por... Ou talvez, ou talvez o Corinthians fazer o que a Leila fez com o Abel Ferreira, não sei. Aí é uma questão muito de conversar com ele, conversar com a família. Mas o que eles reclamam muito é da violência, dessas coisas todas que existem na Europa. Óbvio que sim, mas ele é acostumado a fazer um ano de contrato. O que você pensa disso, Tatuola, na sua visão? Até colocando o Abel Ferreira, e aí que você tá certinho, que tá no livro dele, que ele foi campeão da Libertadores. E isso deu pra ele um puta gás. Essa é a história. Eu acho que eu ia pegar nessa história aí. Eu acho que... Família... Tu desculpa. Se ele quiser, ele traz. É verdade. É, o que é problema dele é que ele não ganhou nada. Mas o cara não quer vir, Tatuola. O cara não quer vir. Então, não quer vir porque ele não ganhou nada. Se ele ganhar um título pelo Corinthians, eu duvido que ele vai embora. Que ele não traga a família. Eu duvido que 30 dias depois a família não tá aqui. Eu duvido. Sabe por que ele tá falando isso? Porque ele tá inseguro. Ele não ganhou nada ainda. Ele pode tá fazendo um bom trabalho e tá. É verdade. E tá. Mas eu acho que ele tinha que trazer a família. Como? Ganhando título, filho. Ele não vai ficar... Ele vai terminar o ano sem o Corinthians, não vai ganhar nada. Graças a Deus. Não vai ganhar nada. Nada. E aí vai ficar assim. Vai ganhar experiência. Vai falar isso, hein? Pode usar... Vai ganhar experiência. Você me convidou, ué. Você me convidou. Pô, a gente... O Corinthians não vai ganhar nada. Graças a Deus. A gente é educado com você, gosta de você. Você fala só... Não, eu sou um pouquinho, né, Neto? Não, mas não... Assim, eu acho que chegando a final da Copa do Brasil, eu acho que é legal pro Corinthians... Vai uma grana, né? É, uma grana e é legal, pô. Aí vai brigar com o Flamengo. Legal. Mas se ganhar, ele vai trazer a família. Aposto com você. Imagina só se ganhando o Flamengo. Aposto. Qual é a visão que você teve do Abel Ferreira em relação à permanência dele? Porque hoje o Abel Ferreira, ele é invejado, invejadaço, pelos técnicos brasileiros que, como o Jorginho, que não consegue se sustentar no Atlético, vai pro Vasco agora, vai de time pra time. E não tem nenhuma identificação. A maioria dos treinadores brasileiros não tem identificação com o clube. É verdade. O cara que mais tem identificação com o time aqui, só tem um que ganha do Abel Ferreira. Rogério. Não, senhor. Não? Renato Gaúcho com o Grêmio. Rogério também. Não, não. Eu sei. Renato é outro patamar. O que você quer... O que você quer... Do Rogério e do São Paulo, mas demorou pra ele fazer isso. É. E não sei se não tá aqui, ó. Mas o Renato... Já tem estátua. Deixa eu falar. O Renato tem estátua. O Renato Gaúcho, ele vai voltar pro... Ele fez gol no Mundial, né? Não, mas ele... Ele fez tudo. Não, mas ele é o maior artilheiro. Ele ganhou o título, Copa do Brasil, Libertadores, como treinador. É isso. Ele, a maior identificação de um treinador com um time... É o Grêmio, é ele e o Renato. É o que o Abel... E é isso que eu não sei quando o Palmeiras vai ter um entendimento. Talvez seja pior que o Vitor Pereira, hein? O entendimento de quando o Abel sair do Palmeiras, que ele vai sair um dia, como que eu faço pra tentar corrigir ou pra tentar trazer alguém da estrutura dele e manter aquilo que ele faz. O Vitor Pereira foi pouco tempo. Ele tem uma visão de jogo, pá, o caramba, que eu gosto. Mas o problema do Palmeiras vai ser muito pior do que o Vitor Pereira quando o Abel sair. O que você pensa disso, Veloso? Não, sem dúvida. O Abel está fazendo um trabalho que está marcando história no clube. Já tem duas Libertadores. Mas eu estava pensando aqui, esse ano da segunda Libertadores, estava sendo um ano difícil pro Abel. Eliminação da Copa do Brasil pro CRB. O Palmeiras veio de uma situação ruim no Brasileiro. Ele escalou aquele time contra o São Paulo e acabou ficando longe da decisão também do Brasileiro. Então viram uma sequência... E só sobrou a Libertadores. Aí ganhou do Flamengo. Então apagou tudo, né? Perdeu a Supercopa, perdeu a Recopa. E aí ganhou o Libertadores. Contratou os pés de rato aí. Apagou tudo. Contratou os caras que a hora que ele foi embora vai ser do mundo. Então, mas é difícil substituir. É difícil. É difícil substituir um cara como o Abel. Talvez um auxiliar com a mesma linha. Não, vai com ele. O que pensar do Corinthians em relação ao Fluminense... Tem a entrevista completa dele ou só tem essa aí, Cascão? Do que vocês pegaram aí. Do Vitor Pereira. Tem um outro texto? Então coloca aí quando ele falou que fez cagada. Porque por sinal, o que mais nós faz a cagada na vida? Acabamos de fazer uma agora. Então, a cagada que ele fez só refletiu no segundo tempo. Porque o Internacional mereceu ganhar o jogo. Acho que você estava em Toronto, acho. Corinthians e Internacional? Não, estava aqui já. Porque no primeiro tempo o Corinthians tomou o gol. Logo no começo? É. O jogo bem. E aí, no primeiro tempo o jogo bem, né? O jogo bem. Aí depois, pá. Aí ele falou isso aí. Coloca os gols do Corinthians lá. E depois a gente vai colocar os gols do Palmeiras. Vê se tem os gols do Rony aí, os gols do Palmeiras. É, vamos movimentar esse programa. Do Palmeiras aí, porque é hoje o jogo do Palmeiras, né? Palmeiras e Atlético, né? Mas bota os gols do Corinthians aí. Você já pega o gol do Palmeiras. Pra gente mudar do Corinthians pro Palmeiras e Atlético Paranaense. Pra gente falar sobre esse jogaço de bola. Hoje no Allianz Parque, que não tem ingresso mais pra ninguém, né? Não, tá tudo esgotado. Tá tudo esgotado. Vamos lá, galera. Volta lá, eu vou lá. Vai? Vou. Eu não vibro o gol. Eu faço o gol, pego a bola e o Daniel. Pô, obrigado. Agora pode escapar. Agora você pode pegar a bola. Você vê que o caralho, né? Não seria? Escapou, mas é tudo hoje. Hoje não pode fazer nada, né? O Davidson não pode meter a bola. Não pode. Você pode dar elástico. Lógico, mano. Pá, essa bobeira aí. O Corinthians tem time pra enfrentar o Fluminense no dia 15, que é na quarta-feira, se eu não estiver errado, da semana que vem, que é o aniversário do Grêmio, diga-se de passagem. O Corinthians tem time pra isso? Veloso, Catola e também Souza. O Fluminense é bom time, cara. É bom time, é bom time. Mas o Corinthians, do jeito que vem jogando e principalmente com o mando de campo, é grande favorito. O Corinthians conseguiu um resultado importante fora de casa. O empate foi legal naquele gol do Roger Guedes, né? 2x2, o finalzinho, aquele gol de empate foi importante demais. Com o Roger Guedes, que fez aquela virada pra cima do Fábio. Um golaço foi. E aí empatou o jogo quando parecia que ia ficar 2x1, né? Aí 2x1 ia ser... E mesmo 2x1, eu acho que ainda dava jogo pro Corinthians. Agora, com o empate, o Corinthians é grande favorito. Pra mim, passa o Corinthians pra final contra o Flamengo, que vai eliminar o São Paulo do Souza. É melhor deixar o Fluminense passar. Ouve o amiguinho. Amiguinho tá falando. Deixa o Fluminense passar, que a vergonha é menor. Ah, não fala isso, mas é o Corinthians. Amiguinho. Você acha que se for pro Flamengo é uma porrada? Vai ganhar uma grana, Tató. Não, não. Vai ganhar uma grana pra perder pro Flamengo. É, quanto ganha? 25, quanto? É, então passa. Pelo menos eu levo os 25. Mas não vai me fazer muita vergonha. Você acha? Tá só com os 2x0, tá bom. Mas eu falei o seguinte, se vamos supor o Corinthians e as ganhas do Fluminense, eu acho que passa. É. E aí vai pra final. O primeiro jogo tem que ser na Neo-Quimicariana, porque se for no Maracanã, já acabou. Acaba lá? Acaba lá. Você acha mesmo? Acaba lá. Não dá, porque o Flamengo hoje tá voando. Não, o Flamengo tá voando. Pra mim o melhor time do Brasil é o Flamengo. É, hoje o Palmeiras tem que melhorar muito no jogo do Atlético hoje e também contra o Flamengo na final. Mas o jogo do Flamengo não encaixa contra o Palmeiras, eles ficam meio atrapalhados. O Flamengo marca muito bem. O português deixa eles meio atordoados. É verdade, não. Mas eles ficam meio atordoados, não encaixam direito. Mas agora, contra o São Paulo... Quanto vai ser o... Quanto o Corinthians... Vai ser divertido, eu não sei quanto vai ser, mas vai ser divertido. Não, o primeiro jogo foi 3x1 contra o São Paulo. Lá no Maracanã é 8x1. O resultado é que tu faz, o importante é a diversão. 8x1, mas agregado, né? Não, agregado. Vai ser 5x0. Vai ser 5x0. Ah, não vai ser não. Então vamos lá. O Corinthians tem chance contra o Fluminense. Meu querido Souza arrebentando a boca do balão. Obrigado a todo mundo que tá no YouTube. Quantas pessoas estão no YouTube com a gente? 120 mil pessoas no YouTube com a gente. É legal isso aí. É bom demais. Quase tem. Pô, que legal. Obrigado a todo mundo do YouTube aí. Parabéns à bande do YouTube, ao pessoal da Vibra aí, né? Legal. Chance sempre tem, mas eu não acho esse favoritismo todo do Corinthians contra o Fluminense. O Fluminense até um tempo atrás aí, até jogos atrás aí, ele era o melhor time que vinha com o melhor futebol do Brasil, acima do Flamengo, encantando, brigando. Não, fora de casa também. Fora de casa tava jogando muito. O Fluminense até uns jogos atrás tava 15 jogos sem perder. Verdade. Dentro de casa e fora de casa. Então o time do Diniz... O Fluminense tá bem pra caramba. O time do Diniz é um time que não existe lugares que ele joga diferente. Ele não é um tipo, com todo respeito, não tô criticando. Ah, o Abel, que tem uma forma de jogar fora de casa. Tá criticando, sim. O Filipão. Não, o Filipão também. O time do Palmeiras fora de casa fazia três anos e dois vezes que não perdia, né? Não perdia. Não saia. Na Libertadores perdeu. Foi a primeira derrota. Pô, a primeira derrota. Pô, a primeira derrota do Abel. A primeira derrota do Abel. A primeira derrota do Abel. A Palmeira é foda pra perder, né? A Palmeira é difícil. É duro pra perder. A Palmeira sabe jogar fora de casa. O Fluminense já joga... O que vai pro empate hoje? Eu acho que esse jogo de hoje... Hoje o Palmeiras? Palmeira passa hoje. É? Palmeira passa. Pô, Souza, até que enfim você falou alguma coisa pra me agradar. Já vim falando, já faz tempo. Vim falando faz tempo. Já faz tempo, já. E eu acho que hoje o Palmeiras... Não vai nem pra pênalti hoje. Eu também acho que não vai nem pra pênalti. Vamos lá então. Tem os gols aí do Palmeiras, do Rony. Tem gols aí. Vamos colocar os gols do Palmeiras. Tocou o hino do Palmeiras pro Tatola aqui. Fala bem, cara. Tocou o hino do Palmeiras pro Tatola aí. Tocou o hino do Palmeiras pro Tatola aí, tá aí lá. Tocou o hino do Palmeiras pro Tatola aí, tá aí lá. Você é palmeirense por causa do papai? Qual foi a... Eu sou palmeirense por causa da minha mãe. Pô, que legal. Minha mãe, minha mãe é... Como chama a mamãe? Minha mãe é no estádio. Minha mãe tá lá no céu, disse. Tá lá, já faz tempo que ela tá no céu. Meu primeiro jogo foi Palmeiras e Noroeste. Quarta-feira, chovendo, 0 a 0. Que idade. Parque Antártica? Parque Antártica. Vim o Veloso pra caraca. Vim você, vi o Sousa. Eu sou um caderneta aqui em bancada, né, Né? Os senhores adoram aqui em bancada. Só aqui em bancada. Já era, né? Agora eu sou um torcedor. Eu sou gourmet. Agora sempre tem um vermelhinho. É, sou artista, né? É, irmão. Tá maluco, né? Mas é celebridade. É celebridade. Chupa, chupa dele. Você não é celebridade dele. Seu puxão. Você não é. Dele não é celebridade. É trouxa. É trouxa. Coloca de novo o hino do Palmeiras pro Veloso, pro Tatola aí. Tocou o hino, Castão. Tocou o cacacão. Por que que você acha que ganha, tipo, com vantagem de dois gols hoje? Ah, o Palmeiras tem um volume muito grande, principalmente no jogo decisivo como é. Mas no Allianz, né? No Allianz o Dudu cresce, o Veiga cresce e vai pra cima. Só o português de botar o Dudu do lado esquerdo já vai ajudar nós. Deixa o Dudu do direito. É, acho que tem que jogar Dudu. O time do Palmeiras, olha só o time do Palmeiras como é. O Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piqueires. É isso aí. O Danilo não joga, vai jogar. Gabriel Menino, Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Rafael Veiga. Dudu e Rony. E Rony. O Rafael Veiga vai jogar? Pra mim deveria. Pra mim joga. Mas ele tava machucado. Não, treinou hoje. Treinou. Já tá treinando ontem. A prévia de vocês aí. A informação que eu tenho, o Rafael Veiga joga. Eu acho que joga o Veiga. Aí vem o Tabata aí. Mas pra mim, esse é o time do Palmeiras. Olha como é a dificuldade que os outros clubes têm de saber quem é o time titular. O Palmeiras tem o time titular que já é definido pelo Abel Ferreira. Coloca os gols do Palmeiras aí. Vamos secar o Palmeiras hoje, hein, gente? Não! Ah, vou secar, velho. Já fui na cruzilhada, velho. Ah, fumei um charuto preto velho, preto velho, preto velho, preto velho, preto velho. Eu comprei uma vela verde. O que? Uma velona daquelas velas preto velho, preto velho. E preto velho. Aí, o quê? Fumando aquele charutão? Tomando aquelas pingas? 2x1 o Atlético Paranaense. Coloca os gols. Não, não, pera aí. Ficou bonito aquilo ali. Não ficou? É que bancada verde. É que bancada do torcinho do Palmeiras. O que pensar do Atlético Paranaense? Você, Souza, Tatola e um time que joga com a vantagem do empate. O Palmeiras tem que fazer 2x0. Se tomar um gol, tem que fazer 3x1, certo? 2x1 vai pra pênalti. Não, não. Se fizer 3x1. 3x1 vai direto. 3x1 vai direto. É sempre a vantagem de 2x0. É bom deixar bem claro isso. É. Se fizer 2x0, tem que fazer 4x0. Exato. Né? Então, essa é a parada toda aí, ó. Tá aí, ó. A torcida do Palmeiras. Sobe o som, Cascão! Com a Sociedade Esportiva Palmeiras. Palestra Itália! Eu que joguei lá. Nunca mais ninguém conseguiu. Os invictos, a taça dos invictos, nós fizemos 29 jogos. Vocês ganharam. Nós ganhamos. Ninguém conseguiu ficar 29 jogos invictos aí. Porque por sinal, o filme Invictus, do Mandela... Você jogando no melhor time do mundo, como é que você conseguiu não ser palmeirense, Mandela, eu sempre fui corinthiano. Você é corinthiano, mano. Não, mas eu respeitei o Palmeiras. Você respeitou mesmo. Eu joguei bem no Palmeiras. Eu tenho gol no Corinthians. Jogou. No Corinthians, velho. Vamos lá. Esse ônus, eu não aguento mais essa porra de escaraio. Toda hora ele ir para o aeroporto. Toda hora ele ir para o aeroporto. Aeroporto, aeroporto, aeroporto. Com esse saco, Souza, para nós. Não, o policiano vai de novo, velho. Aeroporto, aeroporto. É hoje, menino. E ele vai para a área internacional. Não, e o pior é que ele vai para a área internacional. Ele não vai para a área doméstica, né? O que mais fica o puto ainda. E vai ali, entra para a direita e vai para a Goiaquil. Vamos lá, Souza. O que você pensa do Atlético Paranaense enfrentando o Palmeiras hoje? Por que você coloca o Palmeiras como favorito? Com uma vantagem de 1x0 para o Atlético Paranaense. Ninguém, falei semana passada e repito essa semana. Ninguém, nenhum time, apesar de estar jogando bonito, o melhor futebol do Brasil é favorito contra o Palmeiras. O Palmeiras tem um time consistente. Verdade. Com um treinador que sabe o que faz dentro de campo. Você pode ver, você falou aqui, o Palmeiras não está jogando mal. Em 20 jogos na Libertador ele perdeu um. Não perde pelo brasileiro, não perdia, desde a rodada contra o Fortaleza do ano passado. Como visitante. Como visitante. Então, é um time muito consistente. Eu vejo o Palmeiras hoje, falei isso com o Rodrigo semana, acho que ontem, bem parecido com o São Paulo do Municinho, o São Paulo que eu joguei. A gente perdia jogos fora de casa, às vezes pela Libertador, mas sabia que dentro de casa a gente investia, a gente ia ganhar. Com toda a consistência do Atlético Paranaense, eu acho, tenho plena convicção que hoje o jogo do Palmeiras, o Palmeiras vai passar e vai passar bem. Tatola, o que você enxerga em relação ao Rafael Veiga, dele jogar ou não, e aí o Gustavo Scarpe, como fazer essa, não tirar o Rony ali de centroavante. Eu acho que o Abel errou no último jogo de tirar o Rony de centroavante, hein? Ele jogou para o lado depois. É, não pode. Deixou o Lopes ali. Deixou o Lopes ali. Deixou o Lopes ali. Está errado. Errou. É. É difícil. O Palmeiras não está acostumado a jogar com centroavante, né? Parece que ainda não... É, o Rony se adaptou ali, né? É. Não está acostumado. Eu acho que o Veiga ainda não voltou do Covid. É. Essa é a minha opinião. Eu acho que o Veiga precisa um pouco mais de ritmo de jogo. Está difícil dele voltar. Joga. Depois do Covid, ele... Não, não sei a opinião de vocês. Eu não gostei do Lopes jogando. Não, não, ele não está jogando bem, não. É. Mas é o jogador que sai o pênalti, ele vai lá e bate. Quando ele saiu machucado, o Nego já estava criticando ele. Verdade. Ele já estava tomando umas cacetadas. Ele voltando hoje, eu acho que ele dá ritmo. Ele gosta de jogar ali onde ele joga, pelo Palmeiras. E o time conhece ele. Eu acho que a bola fica mais fácil. Distribui mais fácil. É, é craque. Isso é verdade. E aí, tendo o Gustavo Scarpa, o que pensar dos dois? Ah, o Scarpa precisa voltar no time, né? O Tabata ainda não consegue entregar o que se esperava quando contratou e o que se espera dele. Mas é pouco tempo. No time, é pouco tempo. Então, por isso que precisa do Veiga. Agora, eu acho que o único problema do Palmeiras, no jogo de hoje, seria acontecer algo parecido com o que aconteceu contra o Atlético Mineiro. Porque ali quase que o Palmeiras fica fora pelas expulsões. Foram duas, né? Perdeu. Perdeu. Adeu, o Wesley.